Senhoras e senhores, os melhores já chegaram! Primeira Gala Somos Cabo Verde, os melhores do ano! Os pré-nomeados! Solidariedade! A Ponte, Associação de Promoção da Saúde Mental. A Cati, Associação Cabo Verdeana para apoiar a terceira idade. Acrides, Associação Crianças Desfavorecidas. OMCV, Organização das Mulheres de Cabo Verde. VerdeFam, Associação Cabo Verdeana para a Proteção da Família. Voluntariado. Associação Desportiva Recreativa e Cultural Ponta de Ponto. Cruz Vermelha de Cabo Verde. Movimento da Ação Jovem, MAJ. Associação Pelourinho, Santiago. Associação Biosfera, Associação Não-Governamental para a Defesa do Ambiente. Diáspora Nick Pinheiro John Barros Alzerina Gomes Albertina Alice Rodrigues, Titina Alexandre Conceição Maria Celeste Correia Elizabeth Moreno Vladimir Mendes Borges José da Silva Moda Vanim Reis Alessia Moraes Rivaldino Santos Katia Abreu Tatiana Silva Investigação Investigação O júri decidiu que o prémio para esta categoria, este ano, traduzir-se-á em homenagear a carreira de um investigador cabo-verdiano que tem vindo a oferecer um contributo notável a problemáticas importantes, com visibilidade dentro e fora de Cabo Verde, para o desenvolvimento do país. Desporto Tubarões Azuis Seleção de Cabo Verde de Futebol Seleção de Handball Sub-20 Masculina Mitu Monteiro Rui Alberto Equipa de Ultramaratona de Atletismo Empresarial Luís Miguel Vasconcelos Lopes Júlia Almeida João Santos José da Luz Marisa Lopes Pina Comunicação Social Televisão Marco Rocha de Pina Rossana Almeida Margarida Fontes Marco Rocha Matilde Dias Comunicação Social Rádio Carlos Santos Júlio Vera Cruz Martins Carla Lima Moisés Évora Fonseca Soares Imprensa Escrita Online José Vicente Lopes Daniel Almeida Cláudia Marques Quinze Brito Sandra Custódio Cultura Bruno Amarante Nome Artístico Jem Negui Cursino Fortes Germano Almeida Hélder Paz Monteiro Jorge Mulher do Ano Judite Nascimento Marlene Barros Eunice Maria Muniz Baessa Lúcia Cardoso Maria Miguel Estrela Mami Homem do Ano Dom Arlindo Fortado Jorge Andrade Gamal Honório Fragata Reverendo Adérito Silves Ferreira Patrocinador Oficial CV Móvel Patrocinador Premium TACV e Hotel Praia Mar Média Honra RCV Praia FM SAP CV RDP e RTP África Organização Artimédia Baizuela Televisão Oficial TCD O Banco da Cultura apoia esta iniciativa Música 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 Música